Fala galera, hoje não é bom dia, boa tarde que eu vou dar pra vocês olha que lugarzinho bonitinho que eu tô e o que é que tem aqui do outro lado da rua, ó, 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 vou chegar pertinho ali, ó estou aqui no Camp Mucuge nossa, a gente voltou pra cá, é um lugar muito aconchegante, muito legal a cidade de Mucuge é mega especial, assim, é muito agradável de estar por aqui muitos restaurantezinhos bacana, comérciozinho e esse Camp aqui é genial pra você ficar aqui tranquilão esse daqui já é o motorhome do Rubens e da Manu, que são os proprietários do camping aqui está o telefone de contato do camping e eu vou mostrar pra vocês isso daqui, olha como que é bacaninha daqui pra dentro aqui já tem várias vagas, aqui é o portão de entrada aí aqui já tem várias vagas de motorhome e são vagas largas, é aquela pra você estacionar num canto e abrir o todo pro outro e todos os lugares aqui tem água, luz e esgoto esgoto pra detrito, pra servida, pra tudo e muito tranquilão, assim aquela boca de 100 polegadas, de 100 milímetros né, e aí aqui também tem mais uma área aqui que é de frente pra aquela também pra motorhome, trailer e tal tudo com água, luz e esgoto também com sombra se você quiser eu sempre procuro sol porque eu quase não uso a luz dos campings eu acabo usando muito minha placa solar aqui tem estacionamento pra carro porque logo aqui em cima tem uma área também pra barraca mas você pode ficar de barraca aqui nesse pedaço também mas aqui tem uma área pra estacionamento de carros daqui a pouco eu vou mostrar lá que é a área de convivência do camping mas eu vou mostrar lá onde a gente está aqui atrás daqueles motorhomes tem essa área aqui mais uma área grande aqui isso daqui é tudo estacionamento pra carro, tá e ali ó, aonde a gente está tem mais um montão de vaga de motorhome tudo com água, luz e esgoto e uma coisa interessante daqui galera é que a água a luz você paga o que você usar então por exemplo, eu vim pra cá da outra vez e não usei luz não paguei nada o Paulo que ficou conectado na luz pagou 4 reais e ele usou luz lá é bastante, não sei, mas ele usou luz no final ele pagou 4 reais pra todos os dias que a gente ficou aqui porque tem um contador ali individual aqui onde está o nosso motorhome em cima dessa pedra aqui dá uns 10 minutinhos de caminhada ali uma trilha bem tranquila tem um pôr do sol bem bacana pra você assistir então ali depois do nosso motorhome ainda tem mais um monte de vaga inclusive com sombra e pro lado de cá também é tudo vaga pra motorhome ou carro porque aqui nesse gramadão aqui tudo planinho aqui tudo bonitão cheio de árvore ali pra trás assim, tá vendo? tem bastante árvore é onde o pessoal prefere montar as barracas em todas essas árvores tem bastante ponto de luz pra você ficar e tem aqui que seria o alicerce de uma casa e eles botaram bastante areia e tal que se você preferir ficar na areia ao invés da grama e tal dá pra você ficar aqui é mais altinho também então você vê que estiver chovendo muito, muito, muito às vezes vale a pena você ficar aqui na areia porque junta menos água, né? pelo menos é o que eu penso uma ideia minha agora então meu motorhome tá ali vim aqui pra área das barracas muita sombra são árvores densas, grandes muita sombra terreno bem plano bem plano todas essas árvores tem água, luz wi-fi funciona no campo inteiro tem várias e várias antenas de wi-fi aqui então funciona wi-fi forte no campo inteiro deu pra trabalhar deu pra assistir Netflix e tudo e aí eu tô dando a volta assim, né? e aqui já é o outro lado ali onde junta na área de convivência ali da galera deixa eu ver se eu posso filmar lá, né? a gente sempre pede permissão primeiro vocês estão achando assim pô, a gente tá fazendo propaganda do camping não... né? só pra poder não pagar o camping galera, eu tô pagando o camping, tá? eu tô fazendo o vídeo só porque eu acho que o camping é muito maneiro e a cidade é muito maneiro então acho que é um lugar que você tem que vir e do nada já é mais um dia um dia diferente que eu tava gravando lá é que a gente vai fazendo o tour pelo camping vai encontrando as pessoas aí todo mundo quer interagir aí eu fiquei aqui horas e horas batendo papo com o Rubens que é o proprietário aqui do camping eu diria até que assim o Rubens é uma das atrações do camping porque bater o papo com esse cara é demais assim, o cara tem muita experiência muita ideia muita coisa boa assim pra falar também valeu Rubens você é nota 10 gostei de te conhecer agora o nosso motorhome já tá com a configuração só que eu vou mostrar depois o todo do Silas tá aberto a minha churrasqueira é gás que vocês viram o videozinho da churrasqueira é gás aí vê o videozinho dessa churrasqueira é gás que é top serve de fogão e serve de churrasqueira pra mim tá genial mas vamos continuar o tour aqui pelo camping não tava aqui nessa região aqui das barracas agora tá bem vazio que é durante a semana e tá meio fechado aqui a região então só tem aqui o pessoal que já estava acampado então tem aqui o cara tá tocando o culele aí tem aqui a galera aí do trailer e tal aqui ó tem uns chuveirões ali abertos ali bem bacana tomar um banho ali é banho frio esse daqui de fora mas é bacana porque fica bom de tomar banho ali frescão aí tem a área aqui de varal aqui a gente tem aqui umas piazinhas pra você lavar a mão né com espelhinho com tudo aqui tem uns banheiros vou abrir um aqui pra ver aí ó chuveirão quente tá dando aí chuveirão quente tudo bem limpinho bem limpinho aqui tem aquela turma que faz voluntariado pra do Worldpacker nesses níveis assim né nesse estilo assim e essa galera do Worldpacker faz a limpeza aqui fica muito maneiro muito caprichado banheirinho todo limpinho tudo direitinho cara até cheiroso o banheiro eles devem ter limpado agora são vários tá vendo acho que são três chuveiros e três sanitários aqui tem um item essencial amassador de latinha ah e aqui galera assim você vai ver que o único lixo orgânico você só joga ele aqui perto da cozinha pelo campo eles pedem pra você não jogar lixo orgânico pra não ficar cheiro essas coisas não ficar dando bicho pra lá e aqui eles ficam recolhendo sempre eles tem com as camisas aí do camping café mel e aqui eles tem a cozinha comunitária completão fogão tem as coisas todas pra você usar aqui tem um filtro aqui com filtragem triplo aqui pra você usar completo completo micro-ondas dois fogões tá vendo geladeira à vontade muito bacana tem umas fotos aqui pra pessoal ir discutindo os pontos de visitação que tem por aqui pra você dar uma olhada muito maneiro e aqui galera tem os mapas inclusive tem uns mapas aqui pra vender se você quiser comprar o mapa daqui ajuda muito eu pelo google maps não tava achando um monte de informação que tem nesses mapas aqui tem a galera que já visitou tá um pouco escondidinho ali atrás tem mais aqui em cima eu já me expandi aqui pra geladeira achei meu camarada careca aqui fala aí careca já tá aí tudo conta canto também Paulo que viajou comigo isso aí e aí aqui tem os camp os mapas pra gente ir discutindo os lugares a gente achou muita informação nesse mapa aqui que eu não achei no google maps o que que tá asfaltado o que que não tá asfaltado tem a biblioteca e é isso aí é bem bem bacana aqui tem um jardinzinho muito bonitinho aqui e olha o esquema aqui do que que virou vaso de planta acho que eu tenho uns ternes ali que eu vou deixar aqui tô merecendo ficar aqui descansar em paz tem a churrasqueira aqui que você pode pegar daqui e levar pro seu motorhome se você quiser se não quiser abrir a sua e aí aqui a gente retorna pra onde a gente tava aí do da área dos motorhomes e aí galera como é um campzinho muito bem administrado muito bacana o preço dele ficou bem em conta assim é bem legal e você paga a luz a parte o que faz o camping ficar com preço mais em conta ainda então você tá falando assim pô o camping muito maneiro não sei o que no centrinho de Mucuge bem no centro histórico a gente vai andando pra feira vai andando pra tudo e aí é aqui esse camping você pode falar que o preço deve ser caro e não sei o que lá e não é galera a gente passou em três campings aqui por essa viagem e esse daqui foi o camping mais barato pra você ter ideia então vale a pena a visitação e aí quem tá chegando aqui é o cara que eu tava falando pra vocês dele aqui esse daqui é o Rubens que é o proprietário aqui e aí galera beleza sensacional conversar com esse cara aqui tu tava falando que eu tava fazendo turpa aí encontrei você a gente começou a bater papo escureceu escureceu tive que terminar hoje mas é isso daí espero que vocês tenham gostado aí do camping e aparece aqui liga pro telefone que eu te mostrei ali no início do vídeo você vai agendar com eles e vai conhecer o Rubens aí também valeu galera o que é isso aí o que é isso aí eu vou fazer o que é isso aí eu vou fazer